Seja bem-vindo ao canal RBtec. Hoje mostrarei como personalizar seu Gnome. Vou usar o Fedora, mas serve para qualquer distro Linux com Gnome. Vamos lá! Começando vamos acessar o site Gnome Look para baixar os temas. No nosso exemplo vamos utilizar o tema de ícones ARS Dark com os que você encontra em Full e com os Temes. Para baixar é só clicar no botão Download no lado direito da tela e escolher a versão. No site Gnome Look você encontra diversos temas de ícones. Temas para Gnome Shell Tema para Group Entre vários outros tipos de personalizações possíveis. Agora vamos baixar o tema de GTK Shell pesquisando por lavanda GTK FIME na barra superior e fazer o download. Próximo passo será descompactar os temas e criar as pastas na sua home.iconski.tennis. Lembrando que pastas iniciadas com o ponto ficam ocultas e para visualizá-las no Nautilus basta pressionar CTRL mais H. Agora copia o conteúdo da pasta Lavanda Dark para dentro da pasta .tems na sua home.iconski.com Em seguida copia a pasta ARS Dark com os para dentro da pasta.com.com.com.com.com.com .com.com.com.com .com.com S. Ponto e const na home. Antes tenha certeza que a descompactação tenha terminado. Pronto, os temas já estão no lugar. Agora vamos habilitar eles no sistema com o nome Triax. Caso não tenha ele. Você pode instalar via terminal ou na sua loja de apps. Também teremos que instalar o Gnome Extensions para poder aplicar o tema no Shell e instalar algumas extensões para melhorar a aparência em geral do Gnome. Abra o Triax que em português terá o nome de Ajustes. E no menu Aparência escolha o tema de ícones e das janelas desejados. Note que quase não teve mudança já que o Shell não foi alterado e vamos resolver isso instalando a extensão o ZerTenis. Abra o Gnome Extensions que tem o nome em português de Gerenciador de Extensões. Pesquise na aba Navegar por o ZerTenis e a Instale. Vamos aproveitar e instalar o ZerTenis e já desabilitar a extensão de logo do Fedora. Clique na engrenagem do ZerTenis e a Instale. Já vamos também instalar o Assistente de Telen para as janelas e se encaixar automaticamente ao ser arrastadas para os cantos da tela. Mude o Shell em Ajustes e aplique o Modo Escuro. Veja o resultado. Os ícones também estão conforme você escolheu. Então pode limpar a pasta de downloads. Vamos colocar um papel de parede personalizado com inteligência artificial. Abra o site do Zemini e faça login. Digite o tipo de tema de fundo que quer e o Zemini criará para você. Faça o download e mova a imagem para a pasta de imagens. Coloque um ponto no início do nome da imagem para ela não ser exibida normalmente. Depois aplique ela como plano de fundo. Por fim. Vamos habilitar uns efeitos visuais bem legais. No gerenciador de extensões pesquise por Blar Mais Shell e Instale. Também instale o Compise Windows Effect e acabamos. Agora você tem um visual e um comportamento no gnome totalmente diferenciado. Lembrando que foram só exemplos e você pode explorar vários outros temas e extensões à vontade. Espero que tenha gostado do vídeo e não esqueça seu like e sua inscrição. Obrigado por assistir. Até a próxima.